Música Está começando o Sol Peruíbe Salva número 8. Você pode ligar para o nosso programa, que eu vou salvar você. Mas antes não se esqueça, é muito importante você depositar o valor de 50 reais na minha conta corrente que aparece aí na sua tela. De outra forma, vai ficar muito difícil de te ajudar, você compreende? Bom, vamos para a ligação de hoje. Boa noite, quem está na linha? Ah, não sabe quem está falando aqui não? É a vingativa, viu? Ai meu Deus. Olha menino, você fica ligando aqui, me atormentando, entendeu? Acausando com a minha beleza. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tenho meu telefone direto ligado com a polícia, está me ouvindo? Eu vou acabar com tudo, está me ouvindo? Calma minha senhora, a senhora... Minha senhora, a minha senhora é o escolhete, meu querido. Eu tenho idade para ser a sua garota de programa, está me ouvindo? Eu vou acabar com tudo aí, seu demônio, sua bicha! Gente, gente, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente volta com mais um programa super legal... Bichas! Peruí... Bichas! Tchau, peruí... Bichas! Número 9! Até amanhã! Tchau, tchau, tchau!